Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o número de telefone da conta Google, é isso mesmo. Se você quer trocar o número de telefone da sua conta, continua assistindo que esse vídeo é para você. Então, como vocês podem ver, eu estou através do celular, você pode fazer o mesmo passo a passo através do computador. Aqui eu estou no Google, tem uma conta conectada, como vocês podem ver aqui em cima, tem a letra E, que é a inicial do meu nome. Não está com foto, mas você se conecta na sua conta para você conseguir mudar o número de telefone. Se você não sabe se conectar, tem vídeo no canal mostrando como você entrar na sua conta do Google, tá? Então, depois que você estiver conectado, você vai clicar na sua foto ou na inicial do seu nome, clica. Clicando, vão abrir aqui algumas opções, vocês vão clicar aqui, gerenciar sua conta do Google, clica. E como a gente quer mudar o número do telefone, a gente tem que clicar nessa opção, informações pessoais, clica. E clicando, você vai ser direcionado para essa página. Nessa página aqui, você pode descer um pouquinho, desce um pouquinho mais. E descendo um pouquinho, você vai ver aqui o número do telefone que está cadastrado na sua conta. Você vai clicar nele, pode clicar. Clicando, você vai ser redirecionado. Como vocês podem ver aqui, esse número está confirmado. E para a gente trocar esse número, a gente clica em cima dele. Como vocês podem ver, aqui tem um lápis e tem a lixeira. Quiser remover para clicar na lixeira. Se você quiser trocar sem remover, é só clicar no lápis. Clica no lápis. Vai pedir para você digitar a sua senha. Você digita. Terminou de digitar a senha. Clica em próxima. Voltou de novo para essa página. Você clica novamente no lápis. Agora, você vai clicar aqui embaixo em atualizar número. Clica. E vai abrir aqui para você poder apagar. Se você clicar agora, você vai ver que você vai poder apagar esse número aqui e digitar o número que você quiser. Tá? Então, você pode fazer isso. No caso, eu não vou colocar outro número, mas eu vou mostrar para vocês. Eu não vou finalizar, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou digitar aqui um outro número. Eu digitei aqui outro número. Clica em próxima depois que você digitar o seu. E aqui embaixo vai aparecer a opção para você receber um código nesse novo número que você colocou, tá? Então, você clica aqui em receber código. Eles vão enviar o código para o número de telefone que você está querendo colocar agora, atualizar. E vai abrir aqui o espaço para você inserir o código. Depois que você colocar o código, é só você clicar aqui em verificar e seu número vai estar atualizado, tá? Então, é simples e rápido para você mudar o número de telefone da conta do Google, tá? O passo a passo é esse. Eu não vou finalizar aqui porque eu não quero trocar meu número, tá? O número está ok. E é isso aí. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.